Oi, eu sou André Micelli, eu sou coordenador do curso de transformação digital do programa C-Level. O público-alvo do curso é todo mundo, seja de uma área técnica ou de uma área de negócio, que tem a missão de inserir a tecnologia nas suas responsabilidades diárias e nas suas atividades associadas ao negócio. Os principais objetivos do curso são dar ferramentas absolutamente práticas para que, ao final do módulo, a pessoa seja capaz de liderar o processo de transformação na sua empresa dentro do seu departamento. Então, os profissionais técnicos vão estar mais capacitados para falar com as suas áreas de negócio e as áreas de negócio mais capacitadas para pedir tecnologia as suas áreas técnicas e fornecedores de tecnologia. O curso se baseia em dois grandes eixos. O primeiro é o das inserções tecnológicas que a gente está vivendo. Realidade virtual, realidade aumentada, criptomoedas, blockchain, enfim, uma série de tecnologias que mudam de maneira bastante consistente a nossa vida. O outro eixo é o de mudanças sociais. A polarização política, a igualdade de gênero, a representatividade, enfim, diversas modificações que a nossa sociedade passa e demandam das empresas quatro coisas. Mudanças nas suas estratégias, nos seus modelos de negócio, nos seus processos de negócio e, consequentemente, nos aspectos culturais. Tudo isso é feito a partir de metodologias e de análise de dados e a gente dá as ferramentas e um framework para que cada uma dessas áreas seja modificada a fim de dar mais produtividade para o profissional. O grande diferencial do curso é trazer uma metodologia que é absolutamente pragmática, sem desconsiderar todas as pesquisas e o embasamento acadêmico que montou a metodologia. Então, a gente vai ter diretores e líderes de diversas áreas falando sobre as suas atividades e colocando em prática cada um dos pontos que precisam ser mexidos para que uma empresa consiga passar de maneira consistente pelo processo de transformação digital.